Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DOS e hoje vou falar aqui pra vocês, né, como alguns de vocês aí que acompanham o canal sabem, eu tô morando na Itália, né, inclusive teve o vídeo aí falando da Modena Play, foi um evento que eu vim aqui e aí teve um pessoal que falou assim, pô Guerra, fala um pouquinho mais como é que é a questão dos jogos de tabuleiro aí na Itália, como é que funciona a comunidade e tudo mais e eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês como que funcionam as organizações lúdicas aqui na Itália e mais especificamente a Ludimus, que é a organização que eu faço parte e participo, tá? Ficou curioso pra saber? Então se você quer saber como é que é, quer se inspirar, quer tentar fazer alguma coisa parecida aí na sua cidade, continua assistindo aí depois a vinheta. Bom, galera, então como eu comentei, né, o objetivo desse vídeo é falar um pouquinho como que funcionam as organizações lúdicas, tentar comparar um pouquinho com a minha experiência aí no Brasil, né, e falar um pouquinho como que é aqui na cidade que eu moro, que é Trento, aqui na Itália, tá? Então assim, qual que era a minha experiência aí das organizações lúdicas no Brasil, né? Eu via, por exemplo, né, que tinha assim, às vezes tinha um grupo que organizava eventos, né, e aí tinha aqueles eventos de foto periódica, e aí aquele grupo, aquela galera, a galera daquele evento, né, que normalmente, digamos assim, é um grupo, né, em torno de um evento, né, eu via também, por exemplo, na minha cidade, né, tinha uma luderia que também, os eventos, as coisas ali giravam um pouquinho em torno deles ali, né, Então, obviamente, eles eram um business, né, queriam vender jogo, queriam que a galera fosse lá jogar, né, para poder consumir ali as coisas ali do restaurante e tudo mais, mas, e aí, assim, um pouco dessa organização das jogatinas ali girava um pouco em torno deles ali, né? Bom, como funciona aqui, né? Tem uma organização que eu faço parte, que é a Ludimus, né, A primeira coisa que eu percebo é que tem muita gente, assim, tipo, sei lá, umas, talvez, umas 10, 15 pessoas, é, 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 que fazem parte da organização, ou seja, tem bastante gente, é, sempre participando ali. É, outra coisa é que eles organizam eventos, mas eles não organizam um evento só, né, eles organizam várias jogatinas, assim, em determinados lugares, né, Então, é, assim, por exemplo, que é mais fixa, tem pelo menos dois lugares, né, um em Trento, outro numa cidade mais ou menos próxima, que acontece, por exemplo, toda segunda e quinta, né, tem, é, costumava ter, eu não cheguei a pegar essa época, por exemplo, um evento no sábado na biblioteca da cidade, né, com a questão do Covid parou, não sei se vai chegar a voltar, é, é, um, um, tem uma outra cidadezinha, chamada Arco, onde, onde tem eventos, mas, por exemplo, não é toda semana que tem, né, então, assim, eles organizam vários eventos, eles têm uma coleção de jogos deles, né, então, por exemplo, o evento que eu costumo frequentar é na segunda-feira, né, eles têm lá, inclusive no restaurante, eles têm um armáriozinho deles lá, onde eles guardam os jogos, né, o próprio restaurante, é, é, deu esse lugarzinho pra eles, a galera vai lá no dia que tem um evento, abre o armário, né, e coloca os jogos à disposição da galera, né, então, assim, essas organizações, essa organização que eu participo, pra você ser membro, você paga, é um valor anual, um valor não muito alto, né, em reais aí, e talvez fosse aí em torno de 30, 40 reais, né, e eles, acho que usam esse dinheiro aí pra poder, é, é, comprar esses jogos, né, só que esses jogos que eles compram, quem é membro pode, é, digamos assim, pegar emprestado, então, eu posso tanto ir no evento pra jogar e jogar os jogos deles lá, né, e aí, por exemplo, pra participar do evento, é, igual, por exemplo, algumas rodarias tem, né, você paga ali um valor pra poder estar jogando, eu paguei essa taxa, na verdade, eu nem precisaria estar pagando pra poder ir nos eventos e jogar, mas, eu sendo membro, eu consigo, por exemplo, pegar esses jogos e levar pra casa, né, então, ah, poxa, tem esse jogo aí, tô afim de jogar essa semana, né, então, eu vou lá, pego aquele jogo emprestado e, e posso jogar, então, quem é membro tem essa questão aí de pegar ali os jogos emprestados, obviamente, eles cobram todo um cuidado ali com os jogos da associação, né, além disso, tem um evento anual que ainda não tive oportunidade de participar, eles organizam escape rooms, é, por exemplo, no Modena Play, quando eu fui, eu fui numa excursão organizada por eles, né, eles organizaram um ônibus, né, compraram ali os ingressos e tudo mais, né, aí passaram só o custo pra gente, o que eu fiz foi, ah, quem quer ir num Modena Play, eu, pronto, né, é, fui ali, peguei o ônibus com eles, não precisei me preocupar com nada, né, então, é, tem toda uma questão ali de comunidade, né, então, assim, não é, uma coisa que eu percebi que, assim, não é em torno de um evento, né, eles têm essas várias atividades aí que eles fazem, né, de ter ali o acervo de jogos, de jogos deles, né, é, poder, é, é, por exemplo, estar compartilhando ali com a galera que pode pegar esses jogos, ah, uma outra coisa muito bacana que eles fazem, é, eles têm acordo ali com algumas lojas, eles fazem grupos de compras, né, então, por exemplo, ah, queremos comprar, é, 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 por exemplo, ah, grupo de junho, né, costuma ter aí umas três, quatro vezes por ano aí, é, ah, quem tá afim de comprar jogo, né, tem essas lojas aqui, dependendo da loja, eles têm um acordo, tem lojas que têm mais ou menos desconto, né, mas chega ali nos 20% do preço que tá no site, né, então, você consegue ir lá e, e comprando com eles, né, junto aquela galera, compra aquela quantidade maior, você além de não pagar a frete, ainda pega um desconto, né, então, por ser um grupo ali, eles conseguem negociar o preço bacana pra todo mundo, né, então, é, fica aí, né, é, é, manda aí nos comentários se você tem uma organização lúdica na sua cidade, que tipo de atividades eles costumam organizar, como é que eles fazem, como é que são os eventos, é um evento só em vários lugares, né, como é que isso daí funciona na sua cidade, tenho certeza que a minha experiência é bem limitada, né, conheço só, é, onde eu, é, é, costumava, onde eu morava, né, que é em, é, ali em São José dos Campos, conhecia também Juiz de Fora, né, onde tinha lá o evento JogaJF, também a comunidade era um pouco em torno ali do, 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 do evento JogaJF, tudo mais, então, é, mas, assim, tenho certeza que tem várias organizações que dá uma função de um jeito diferente, né, em várias cidades do Brasil, queria saber um pouquinho mais aí, como é que a galera do jogo de tabuleiro se organiza, o que que você achou aí, dessa organização, que é a Lúdimos, que eu curto bastante a galera, né, aqui em Trento, e tem todas essas atividades aí, que eles organizam, certo, galera, então é isso, fala aí, manda aí a sua experiência, vamos compartilhar aí, para que a gente consiga construir a nossa comunidade cada vez mais sólida, certo, é isso daí, um abração e até o próximo vídeo.